Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de Adila e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre esse nome. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado do nome Adila Adila, significa nobre. É uma variante de Adélia, nome que tem origem no germânico Atala, a partir da palavra Atal, que quer dizer literalmente nobre. Não tem nenhuma relação etimológica com Adila, um nome de origem árabe, que significa justa, honesta. O nome Adélia foi introduzido na Inglaterra durante o século IV e foi adotado na França, sob a forma Adélia. Origem do nome Adila Origem germânica E você, quer saber qual o significado do seu nome? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.